Vamos direto para as ruas de Três Lagos com o repórter Alfredo Neto e os destaques do setor policial. Bom dia novamente, Alfredo. Bom dia novamente, Israel. Israel, vamos falar de um roubo registrado, na verdade um assalto, né? Roubo é quando o criminoso toma da sua mão e sai correndo. O roubo é quando tem grave ameaça ou o cidadão ali, o ladrão, utiliza algum meio para te intimidar e tomar o que você tem. Um homem de 57 anos passava pela avenida Aldair Rosa de Oliveira quando foi abordado por dois bandidos e esses dois bandidos empurraram a vítima no chão e, armados com faca, anunciaram o assalto, tomando a carteira desse homem de 57 anos que havia dinheiro e documentos. Após tomar de roubo a carteira dessa vítima de 57 anos, os dois bandidos fugiram no sentido Interlagos. A polícia militar foi acionada, fez rondas pela região, mas não conseguiu localizar os dois criminosos. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, como roubo. Vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil e fica o alerta para aqueles que vão caminhar, aqueles que vão passar pelas avenidas de Trasagos, ficar sempre atento. Também na retaguarda, sempre que você ver as pessoas vindo de frente, duas pessoas de forma suspeita, ficar sempre em alerta, manter o dinheiro e alguns documentos especiais necessários fora da carteira, porque geralmente o criminoso quer fazer a fita rápido. Ele quer pegar ali a carteira, o celular, dar no pé sem muita embrulhação por conta da polícia, por conta de alguma testemunha vir, chamar a polícia militar e passar as características, guardar as características dos criminosos muito bem. O porquê? E isso pode ajudar a polícia em rondas, porque quando a polícia militar é informada, ela não vai prioritariamente até a vítima. Ela pega o máximo de informações das características dos bandidos, dos criminosos, para que enquanto eles estão se dirigindo, eles possam fazer as rondas e tentar localizar, porque geralmente, depois do assalto, o bandido já não fica mais no local esperando a polícia militar. Então é no meio do caminho, nesse trânsito, que a polícia tenta conseguir localizar os suspeitos de roubos. O caso foi registrado na primeira DP, vai ser investigado pela polícia civil, e é claro, agora imagens de circuito inteiro de comércios, residências em volta da Lagoa Maior, poderão ajudar a polícia a identificar quem são esses dois bandidos e levá-los para trás da grátis para que eles paguem pelo crime cometido. Israel.